Fala aí, cromos! Voltei! Nesse vídeo, pessoal, vocês não precisam de mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez, eu vos trago aqui um mapa, sim, galera, a continuação de um mapa que eu já fiz aqui no canal, que vocês curtiram muito. Então vamos aqui para mais uma série. Só que dessa vez, o objetivo é diferente. A gente vai... Mano, a gente vai invadir a caverna aqui dos duendes para tentar encontrar um artefato misterioso, que são as botas mágicas dos duendes. Sim, mas antes dessa missão começar, pessoal, só queria avisar que o canal agora tem um aplicativo de celular. Isso mesmo, então se você ainda não baixou, entra aí na loja do seu celular, digita Cronos Play e baixa, beleza? Além disso, já aproveita, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela voadora no gostei e... Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então é o seguinte, galera, ó, aqui é a tão falada, né, caverna dos duendes. Mano, é por aqui que começa, ó. Tá, tem que colocar dificuldade no máximo, então é uma regra. Vamos colocar aqui dificuldade, já tá no máximo, beleza, Chacabral. Então simbora, né, pessoal? Simbora que é nóis, mano. Aqui tem uma árvore muito louca, cheia dos galhos. Tá bom, vem pra cá, tá bom. Eita, cara, peraí, vem pra cá. Agora é só daqui. Mano, se eu cair aqui, já não... Mano, se eu cair aqui não tem nem graça, né? Quem cair aqui vai conseguir fazer o quê? Vai, ó, uh! Beleza, consegui. Opa, peraí, tá. Tem um negócio aqui, tá? Agora, usa o botão para parar a lava. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Opa, parou. Aí, beleza. Parou a lava, pessoal. Agora é a Chacabral só... Olha, tem um baú ali já, hein. Peraí, deixa essa lava acabar aqui. Acabou? Aí, boa. Pronto, tem um baú aqui. Vamos ver o que tem. Olha, tem carne e duas espadas. Vou pegar só uma, né? Vai que eu morra. Deixa outra aqui. Caraca, moleque. Tá. Galera, já era. Agora não tem mais volta, velho. Já invadimos a caverna dos duendes aqui. Ai, caraca. Sai, 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 sai. Morre queimada aí. Morre queimada aranha. Morre. Uou, safadona. Já matei a aranha aqui. Olha, tem algumas coisas aqui. O que é isso aqui? Tem que fazer um parkour, será? Tem uma cama aqui, mas ainda está de dia. Ah, tá. Tem um parkourzão para fazer aqui. Então sim, bora. Bora fazer esse parkour aqui, moleque. Que é nóis, tá ligado? Carabai, ae, Tchacabral. Uou. Nossa, moleque. Galera, todo mundo já sabe que eu sou o cara, sou o melhor do mundo no parkour, né? Só que não, né, galera? Quem viu meu vídeo com o TT aí vai saber que, mano, eu sou muito bom no parkour, velho. Que é isso? Olha, achei uma alavanca. Beleza, será que é alavanca para abrir aquela porta ali? Obviamente que sim, deve ser, né? Tá, só tem uma coisa. Vou cair aqui. Tem uma coisa, pessoal. Aqui do outro lado também tem um outro parkour e tem um outro baú ali. Vamos ver do que se trata esse baú que está aqui em cima, né? Ai, caralho, peraí. Uou. Ah, não. Aqui tem que dar uma corridinha. Peraí, cari. Aqui, ó. Aqui, moleque. Aqui o bagulho vai ser louco, ó. Um, dois, três e... Vai! Aí, consegui. Beleza. Tá bom, peraí. Agora corre. Pulou. Beleza. Vai aqui agora. Vai. Pronto aqui. E agora mais aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu estou com medo. Vou ter que dar uma outra corridinha. Beleza. Foi. Agora já posso abrir. Uou. Beleza. Isso aqui é o quê? Poção de resistência ao fogo, galera. Beleza. Consegui uma poção de resistência ao fogo. E também um franguinho assado aqui, né, moleque? Então é nóis. Agora é só descer. Bora. E beleza. Tá. Agora que eu peguei essa alavanca aqui, eu já posso prosseguir, né? Ah. Tá bom. Deixa eu ver. Já achei aqui. Ó. Era pra gente achar essa alavanca aqui. Beleza. Achamos. E pronto. E agora, mano? Que que é isso, galera? Meu Deus do céu. Tem um bloco de slime aqui. Caraca, galera. Nossa, velho. Tá. Eu tenho que vir. Eu tenho que pular, né? Beleza. Eu tenho que pular. Então sim, bora. É um, é dois, é três. Eu vou botar até a espadinha aqui. É um, é dois, é três e vai. Uou. Tá bom. Aqui tem um bloco. Isso aqui é só pra atrapalhar. Tenho certeza que é só pra atrapalhar. Mas peraí, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Beleza. Agora vai. Uou. Uhul. Caraca, moleque. Tamo indo. Nossa senhora. Achei que eu ia cair agora. Meu Deus do céu. Foi. Beleza. Ai, caraca. Galera, o macete é você limpando. Ah, não. Aqui, ó. Vai agarrar. Vai agarrar porque tem a soul sand. Peraí. Uhul. Foi. Nossa, moleque. Até agora, tamo aqui com um aproveitamento de 100%. Não é não, pessoal? Tamo vindo com tudo aqui. Tamo passando de tudo. Ai. Nossa. Foi só falar que eu já quase caí. Tá bom. Agora vem pra cá. Peraí. Passa por um coitinho aqui. É pra cá, né? É. Peraí. Uhul. Tá bom. Consegui. Beleza. Uhul. Tá. Foi. Foi. Uhul. Não. Nossa, que sorte é minha. Meu Deus do céu. Galera. Eu pensei que eu ia morrer. Eu vi a minha morte de perto. Galera. O que é isso aqui, velho? Cheio de treia de aranha aqui nessa parada. Cheio de treia, meu Deus. Imagina se tivesse umas aranhas aqui agora. Ia ser complicado de sair viva, hein, mano. Tá bom. O que eu tenho que fazer, galera? Ai, meu Deus do céu. Vou ficar agarrado. Peraí. Quebra aqui. Quebra aqui. Beleza. Tá. Se a gente tivesse conseguido vir certinho, era pra gente sair aqui embaixo. Uou. Tem uma passagem aqui. Onde que eu tô? Tem um mapinha aqui, ó. Tá. Beleza. Será que dá pra dormir já? Não. Ainda não dá pra dormir. Cara, nunca dá pra dormir. Não é possível. Tem uma porta aqui. Eu tô com medo de abrir. Juro pra vocês. Eu só quero ver se não tem nenhum baú escondido por aqui. Não é possível que vai ter uma sala gigante dessa, né, pessoal? E não vai ter nenhum, mas nenhum baú escondido. Eu tô com medo de ficar preso aqui. Eu tô com medo de levar dano. Bate, bate, bate. Eu tô quebrando esse box de line, cara. Não é pra ficar quebrando esse box de line. Deixa eu ver. Não. Pra cá, nada. Ai, meu Deus. Quase, quase levei dano. Pra cá, nada. É, galera. Eu acho. É, realmente. Eu acho que não tem nenhum baú aqui nessa sala. Mas, beleza. Vamos abrir a porta, então. Tô com medo. Mas fazer o quê, né, galera? A gente tem que abrir. Vamos lá. Ai, caramba. Tem uma espécie de plate aqui, galera. O que você quer fazer, velho? Ah, eu vou passar... Mano, eu vou passar correndo direto. Não quero nem saber. Foi, 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 foi. Não. Cai na lava, cai na lava, cai na lava. Droga, velho. Ah, galera. Morri. Ah, eu vou ter que voltar. Pera aí. Tá, pessoal. Eu consegui voltar aqui. Mas eu tô agarrando esses negócios. E agora, mano? Como é que eu vou conseguir passar? Ah! Ai, caramba. Pera aí. Meu Deus do céu. Tá bom. Passei. Beleza. Mano. Ah, agora sim. Eu acho que agora não cai mais, né? Ou cai. Não, agora não cai mais. Nossa Senhora, galera. Meu Deus. Ainda bem que eu tinha deixado uma espada pra trás. Porque eu sabia que ela ia ser útil. Beleza. Agora eu já peguei. Tá, agora é só a gente vir aqui. Beleza. Passei. Mano, não é pra cá. Certeza que não é pra cá. Porque eu vim pra cá. Beleza. Foi, foi, foi. Tá. Foi. Agora vai pra cá. Beleza. Passamos. Passei de novo. Beleza. Agora tá mais fácil aqui, ó. Beleza. Beleza. Agora vem aqui. E vai. Boa. Olha, tem um baú ali, galera. Tem um baú ali. Beleza. Não, não vou direto, não. Eu acho que dá pra ir direto. Vamos lá. E... Uou. Aê. Boa. Nossa, tem um arco, 50 flechas e um pão. Beleza. O que que eu vou fazer com esse arco? Meu Deus do céu. Tô ficando com medo, galera. Ai, caraca. Tô ficando com medo. Falta só mais um. Se eu cair aqui... Não! Não! Ah, meu Deus. Eu morri, galera. E agora? Vai não cate... Já era. Nossa senhora, galera. Deixa eu voltar lá. Tá bom, pessoal. Consegui voltar aqui, mano. Não é... Ai, droga. Agora, mano. Uh, consegui, moleque. Tá. Mais um pão e quatro tochas. Arma, eu não tenho mais nenhuma, galera. Se eu tiver que matar alguma coisa aqui, vai ter que ser... Ai, meu Deus. Já tem spawner ali. Já tem spawner. Corre, 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 Aí. Peraí. Ilumina, 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 ilumina pra não nascer nada. Tá. Aqui, pelo menos, eu fui rápido bastante. Não vai nascer nada de desagradável aqui, né? O que é isso aqui? Tá. Meu Deus. Deixa eu ver. Vá através desse negócio misterioso. Deixa eu ver. Ué. Deixa eu ver. Nossa, galera. Se liga. Se liga. Eu passei aqui e ganhei uma armadura. Tá. Menos pior, né? Menos mal. Mas eu ainda não tenho armas. Só tenho armadura, arma. Eu não tenho. Beleza. O que que tem... Vamos lá. Tomara que tenha uma arma aqui. Vai, vai, vai. Ah, legal. Comida. Eu acho que o jogo tá achando que eu sou burrito, né, mano? Mas beleza. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não, não tem nada pra cá. Tá bom. Vou ter que fazer agora mais um parkour aqui. Meu Deus do céu. Vou ter que fazer mais um parkour, galera. Ai, caraca. Vamos embora, então. Vamos fazer mais um parkour aqui. Vai. Eu já comecei... Já comecei bem, né? Já comecei legal aqui, ó. Vai. Foi. Calma, calma. Calmou. Foi, foi, foi. Calmou. Calmou. Beleza, beleza, beleza. Foi, foi, foi. Beleza. Tá bom. E agora, mano? Uh! Nossa Senhora! Tá, tem uma alavanca aqui. O que que você quer fazer? Opa, abriu uma porta. Ouvi um barulho de abrir... Ó, abriu uma porta aqui. Ai! Levei dano. Droga. Uh! Tá bom. Ah, tá bom. Já abri essa porta. Ai, caraca. Tá bom. Tem... Galera, aqui tem... Ai, nossa. Tem... Ai, aranha valenosa! Sai, 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 sai! Sai! Nossa Senhora! Ela consegue passar? Ela consegue passar aqui? Nossa, a aranha não passou na porta. Galera, ferrou. Simplesmente ferrou. Como que eu vou conseguir aqui chegar naquele baú ali, velho? Ai, caraca. Ó, ó, ó. Não! Não, 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 não. Não, não. Sai, 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 sai. Sai da fada. Sai, 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 sai. Nossa Senhora! Sai, meu Deus! Não, não. Vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Bate, 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 bate. Nossa Senhora! Que aranha safada, velho. Galera, ferrou muito, ferrou, rude. Opa, pera aí que tem um negócio aqui, hein. Ó, tô sentindo que tem alguma coisa aqui. Pera aí. Como é que eu venho pra cá? Não tem como subir aqui, não? Não, achei que tinha alguma coisa aqui, galera. Ah, achei que tinha alguma coisa secreta escondida aqui. Mas acho que... Opa, ali tem, hein. Opa, pera aí. Mano, algum lugar aqui vai ter alguma coisa escondida. Já tô vendo. Aqui não tem, não? Não, aqui não tem. Ai, achei que ia levar dano. Tá, e aqui? Nossa, não é possível não bater nada. Não tem nada, galera. Escondido pra cá? Como assim, velho? Nossa, tô com meio coração de vida. Tá, galera. Como que eu vou conseguir enfrentar essas aranhas aqui? Ai, caraca. Tá bom, fecha a porta, fecha, fecha, fecha. Ah, lá vem outra, lá vem outra. Pessoal, eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio, então. Se você quiser descobrir se eu consegui ou não enfrentar as aranhas aqui. Pra conseguir, né, chegar e conquistar aqui dos duendes, roubar deles a bota mágica. Deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!